Os fóruns permitem comunicar em modo assíncrono. Na página inicial da UC, é possível ver se existem novas mensagens ainda não lidas. Para participar no fórum, deve selecionar o link do respectivo fórum e optar por criar um novo tópico ou responder a um tópico existente. Nesta lista, aparecem os tópicos por ordem da última interação e aparece também a indicação de quem foi o utilizador que iniciou o tópico e quem foi e quando a última mensagem. Além disso, temos também a coluna de respostas. Por exemplo, eu neste momento tenho várias mensagens não lidas. Posso optar primeiro por ler as mensagens e marcar depois como lidas ou então, aqui nesta coluna, posso optar por marcar todas as mensagens como lidas neste fórum. Vou começar por criar um novo tópico. No assunto, devo colocar o título da minha mensagem e no corpo da mensagem tenho esta caixa de edição que mostra uma barra com alguns botões que permitem, no fundo, adicionar imagem, uma mensagem em áudio ou uma pequena mensagem em vídeo. Tenho também alguns botões de formatação de texto. Posso, inclusive, adicionar uma hiperligação e, se clicar no primeiro botão, permite mostrar ou depois ocultar alguns botões com outra formatação, incluindo o editor HTML. Portanto, no corpo da mensagem eu posso colocar o texto que entender. Se pretender anexar um fecheiro, tenho de selecionar a palavra Avançado, portanto este link, que vai expandir uma área onde posso arrastar fecheiros no meu computador ou selecionar o botão Adicionar Fecheiro e seguir o processo normal de inversão de fecheiros. No final, selecionar o botão Submeter Tópico e o Tópico é criado e aparece no topo da lista. Posso também optar por Responder a uma mensagem. Para isso, seleciono o tópico, leio as mensagens. As mensagens ainda não lidas aparecem com uma barra superior amarela. A partir do momento em que eu marco como lido essa mensagem, deixa de ter este destaque. As mensagens vão aparecer por ordem hierárquica, portanto de resposta, quem respondeu a quem. E eu posso optar por Responder à primeira mensagem ou a uma outra mensagem. Vou selecionar aqui o botão Responder numa das mensagens e o editor que aparece é um editor simples. No entanto, se eu quiser adicionar uma imagem, uma mensagem de áudio, como tinha essa possibilidade quando criei um novo tópico, para no fundo aceder a essas funcionalidades, terei que selecionar o link avançado. Volto para a página onde tenho todas estas funcionalidades e é-me sempre mostrada a mensagem à qual eu estou a responder. Então, aqui no corpo de texto, adiciono o texto que pretender. Eu vou adicionar um sorriso e posso ainda também alterar ou acrescentar mais alguma palavra no assunto. Posso adicionar fecheiros e, quando sinto que a mensagem está concluída, clico em Submeter Tópico. Neste momento, a mensagem que eu coloquei aparece com algum destaque para o utilizador saber qual foi a sua mensagem, pode ser logo identificado e aparecem também as restantes mensagens. E aí E aí E aí